Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, bom dia pra vocês, estamos começando o programa Palavra do Dia, hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, estamos finalizando o mês de fevereiro, mas estamos aqui juntos pra levar até você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, com muito prazer, então, vamos para a Palavra de Deus, vamos para o Evangelho do Dia, essa segunda-feira da primeira semana do tempo da quaresma, Palavra de Deus, Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino do meu Pai, o que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, eu estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente, e cuidastes de mim, eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então, o Rei lhes responderá, Em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso, a um só desses menores, de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer, eu estava com sede, e não me destes de beber, eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa, eu estava nu, e não me vestistes, eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade, eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amados, segunda-feira, da primeira semana do tempo da quaresma, estamos diante desse evangelho, do evangelho de São Marcos, um evangelho um pouco longo, para dizer a verdade, o capítulo 25, os versículos 31 a 46, onde que diz que todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, essa liturgia de hoje, ou seja, a liturgia da Palavra, que conta-nos, é claro, uma parábola do juízo final, onde o próprio evangelista Mateus apresenta a imagem do justo juiz, o justo juiz, que em torno da glória julga todas as nações, preparando-as em dois grupos. Então, é interessante notar que o critério máximo de juízo pelo qual se pauta o juiz, ao pronunciar a sentência, é a caridade amorosa, é a caridade operosa, onde, sem a caridade, sem olhar para o outro, aquele que diz ter feito alguma coisa e não fez, este será condenado, este será condenado. Então, as obras, claro, que nós pudermos fazer nesse tempo, sobretudo nesse tempo paresmal, vão sim nos ajudar, diante desse juiz, ou nesse juízo, nesse tempo final. mas, não percamos, o que eu diria para você nessa segunda-feira, não percamos a oportunidade de fazer o bem, não percamos a oportunidade de olhar, de fazer o bem, para quem quer que seja, se está preso, nu, se é um pobre, se é alguém que eu deveria ajudar, se é um colega meu, às vezes alguém que está na minha casa, quem sabe eu desprezo alguém que está dentro do meu próprio lar também, vamos olhar, vamos fazer, vamos ajudar, que Deus, em sua infinita bondade, nesse tempo da quaresma, nos faça entender que nós precisamos ser melhores uns diante dos outros. Muito obrigado por você ter acompanhado essa palavra, hoje é um evangelho longo, reflexão um pouco curta, por causa do tempo também, mas muito obrigado você que acompanhou essa palavra nesse dia de hoje. Que Deus nos dê coragem e força para ajudarmos uns aos outros. e que esse mesmo Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos Oferecimento Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens Rua Matias Mundim 471 Santa Lúcia Acima do CineMob A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Música 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 Música